Eu estou oferecendo um manual para que você possa sair da prisão em que você se encontra. E o que você faz com a chave? Não existe como abrir pelo lado de fora, porque a criação acontece do micro para o macro, do invisível para o visível, do interior para o exterior, de dentro para fora. Aqui de fora nós temos o manual, nós temos o curso, nós temos workshop, milhares de treinamentos. Eu não posso abrir as suas grades, não posso, porque Deus te deu livre arbítrio. Minha parte e da minha equipe aqui, do lado de fora, é gritar bem alto. Tudo que você precisa fazer, que você precisa seguir o passo a passo, grades, significam o que para você? Medo? Não merecimento? Depressão? Traição? Vingança? Vergonha? Culpa?